O cara foi lá pra pesar maconha dentro da padaria, a gente pensa que a gente já viu de tudo. Meu Deus do céu, quem que tá comigo aí pra falar comigo? Garcia Júnior! Ô, mas que férias cumpridas cê tá, hein, compadre? Ainda bem que cê... Chega de férias, ó, e tá louco? Fala comigo, meu filho. Quer dizer que o cara foi lá pesar na maior forgança um pedaço de maconha na padaria, compadre? Olá, Mauro. Ao vivo, duas e quarenta e seis. Mauro, quando a gente vai numa padaria, boa tarde, a gente pesa pãozinho, a gente pesa biscoitinho, salgadinho, mussarela, presunto, etc. Agora, maconha é a primeira vez que eu vejo, viu, Mauro? E você? Não, eu vou te falar. Olha, parece que a gente já viu de tudo nessa vida, viu? Parece, mas a gente não viu não, viu, Garcia? E essa ocorrência inusitada, pelo menos pra polícia militar, quer dizer, pra todo mundo, né, Mauro? Melhor dizendo, foi registrada na 6ª Companhia da PM no centro, o centro de Belo Horizonte, a gente sabe que acontece tudo e aconteceu isso hoje pela manhã, a padaria fica no centro. A gente tem as imagens do circuito interno também, Mauro? Se a gente ver, pode rodar. Pra gente mostrar como é que foi a ação deste homem aí, ele tem 38 anos, Mauro. Pra polícia, ele disse que é viciado há no mínimo 10 anos. Já tem passagem pela polícia por uso, ele usa maconha. Foi o que ele relatou pra polícia, Mauro. A ação toda dele na padaria durava 30 segundos. E ele entrava, olhava um produto, olha aí, ó. É esse, ó, de camisa branca e calça azul, Mauro, entrando. Ele vai até o fundo, tá vendo, ó? Entre as geladeiras e os freezers, tem refrigerante, iogurte, etc. Ele vai tá lá no fundo, ele se passa por um freguês. Ele olha, finge que vai comprar. Ele despista, Mauro, como se diz no interior de Minas Gerais, olha lá. Ele despista. É, olhou pro pãozinho, olhou pra bisnaguinha. Aí não vai levar, se não olhou pra... Olhou pra rosca. Olha, olhou pra rosca, que não tá queimada. Olha aí, Mauro. Ele tá despistando, ele tá se aproximando da balança. Tem um freguês de camisa preta no balcão. Repare, ó, passou mais um freguês. Ele para. Olha pro freezer onde tem refrigerante. Já tá perto da balança. Ó, agora ele olhou pra trás pra ver se tem algum movimento na balança. Não tinha. Olha lá, atendente, tá de amarelo abaixo. Ele coloca a droga na balança, tira, confere o peso, volta e sai da padaria. E como é que pegaram ele? Aí, o pessoal da padaria acionou a polícia, que ficou de prontidão, ficou de olho. Analisou as imagens, ficou esperando ele ir lá. Isso era oito horas da manhã, Mauro. Oito horas, oito e cinco da manhã. Olha, pesou a maconha, onde pesa um monte de coisa. É, Mauro. Onde pesa ali, buçarela. Onde pesa, presunto, salamim. Chegou ali, pesou e saiu. Eu queria ter certeza de quanto tinha aí nesse tabletinho aí, Garcia. Esse que tá aparecendo na imagem agora, duas e quarenta e nove ao vivo, balanço geral, tem aproximadamente cem gramas, Mauro. E embrulhado no saquinho, no jornal. Olha lá, ele coloca a droga em cima da balança. Não é uma balança de precisão. É uma balança digital na padaria. E não tem balança de precisão, porque quem usa esse tipo de balança, geralmente, é quem vai pesar droga, né, Mauro? Então, fazer alguma fórmula que precisa ter uma medida exata, né, precisa. Impressionante, viu? Cada uma que a gente vê que parece duas. Ok, Garcia Júnior. Bom retorno e vamos ver se vai trabalhar agora, viu? Chega de furgança, tá bom? Tá bom, Mauro.